Olá, professora e professor! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Dr. Marcos Calil e estou aqui para apresentar o nosso curso da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Este curso é direcionado para professoras e professores que ministram ou que desejam ministrar aulas para alunos competidores da Olimpíada Brasileira de Astronomia, nível 1 e nível 2. Apesar de ser direcionado para esses dois níveis, que trabalham com crianças que estão regularmente matriculadas nos primeiros, segundos e terceiros anos para o nível 1 e também regularmente matriculadas nos quartos e quintos anos para o nível 2, os conceitos apresentados nas videoaulas também servem para os demais níveis. Afinal, essas videoaulas são a base para todos os outros níveis competidores da OBA. O objetivo central é a prova da OBA, mas não podemos nos esquecer que temos um objetivo muito maior, ensinar e compartilhar conhecimentos referentes à astronomia e astronáutica. O Instituto Iprodesc sempre preparou diversos cursos de formação para professores. O curso direcionado para a Olimpíada Brasileira de Astronomia sempre, mas sempre foi destaque, quer seja pelo retorno positivo que os professores nos apresentavam, quer seja pela elevação impressionante do quadro de medalhas. Os conteúdos abordados neste curso seguem o programa estipulado pela OBA direcionados para o nível 1 e 2. Porém, por uma questão didática, iremos apresentar os conteúdos numa sequência diferente do programa oficial. Mas fique tranquilo, professor, todos os assuntos serão abordados. Preparados? Quer seja você professora, professor, assistente de classe, aluno ou aluna, ou até um amante da astronomia, Esse curso é para você e desejo um excelente curso e bons céus para todos nós!